Foi sepultado agora há pouco o corpo da bancária Poliana Cardoso, de 43 anos. Ela estava na garupa de uma motocicleta que acabou batendo em um ônibus ontem na Avenida Fernandes Lima. Nós mostramos esse caso aqui no Fenômeno Fica Alerta. As imagens das câmeras de segurança deste ônibus mostram quando o motociclista sai pela contramão de uma rua e acaba batendo neste ônibus. Por se tratar de um acidente com morte, a polícia civil está investigando o caso. A Maria Maciel está ao vivo agora neste momento. Vejam as imagens do desespero dos familiares, marido e muito mais. Ontem, quando a Mônica até trouxe essas informações ao vivo aqui no Fenômeno Fica Alerta, eu vou trazer essas informações importantes sobre a investigação desse caso em que a polícia está investigando. A Maria Maciel está comigo agora neste momento para trazer detalhes sobre essa investigação. Maria Maciel, é você. Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Realmente é muito triste. A gente vê aí que uma mãe, a Poliana Cardoso, que é mãe de deixou uma bebê de um ano e onze meses. Ela que era bancária. O sindicato dos bancários enviaram uma nota lamentando a morte de Poliana, que era casada com um coronel da polícia militar. A PM também se solidarizou com a dor da família e, da mesma forma, a gente também, né? Os nossos sentimentos aos familiares de Poliana. E a gente vai falar agora com o delegado Carlos Reis justamente sobre essa investigação, né? O que está sendo feito em relação a isso, a esse acidente, né? Algumas pessoas já foram intimadas e tem as imagens aí também que vão ajudar e muito nessa investigação. Delegado, bom dia. Como então estão aí as investigações? Essas pessoas já vão ser intimadas? Outras imagens podem ser solicitadas também para esclarecer a dinâmica aí desse acidente? Bom dia. O inquérito policial está devidamente instaurado, né? E nós já estamos com todas as equipes na luz, levantando todas as evidências, coletando todas as imagens da circunviziança, da circunviziança, de onde ocorreu o fato, né? O acidente. E estamos tomando todas as providências para que a gente possa, o mais rápido possível, esclarecer, né? Em que circunstância ocorreu o fato. Já temos três pessoas intimadas, a partir de amanhã já tomaremos, reduziremos a termo alguns depoimentos e seguiremos na investigação. Em relação ao condutor da motocicleta, ele também vai ser ouvido? Já prestou um depoimento inicial, né? Quando ele foi até a central de flagrantes? É. O condutor da motocicleta apenas registrou um boletim de ocorrência ontem na central de flagrantes, né? O inquérito policial já está instaurado e já estamos dando sequência a todas as etapas desse inquérito, dessa investigação. O objetivo é verificar as responsabilidades, né? Esse motociclista, ele pode ser responsabilizado aí por esse acidente? Temos as imagens aí de dentro do ônibus, outras imagens também podem ajudar a esclarecer isso? Quem tiver efetivamente a culpabilidade será responsabilizado e isso irá compor a peça investigativa e nós levaremos ao Poder Judiciário, assim como também o Ministério Público, para que eles tomem conhecimento e, de sequência, a punição necessária ao possível autor. Qual é o prazo para a conclusão desse inquérito? Nós temos 30 dias. É, delegado, a gente fala desse acidente, né, que vitimou então a Apoliana, mas somente no dia de hoje já foram mais dois acidentes, né, com vítimas fatais, né? É crescente esse número, né, e essa preocupação também? É, uma preocupação nossa, né, eu tenho falado sempre e tenho deixado bem claro nos relatórios, né, o Poder Judiciário tem sido muito atuante, tem sido muito ríspido nessas punições, o que está acontecendo muito são pessoas não habilitadas conduzindo veículo automotor. Geralmente é o que acontece principalmente com motocicletas. O número é muito grande de pessoas conduzindo motocicletas sem a devida habilitação. Então, ora, nós temos dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro que trata justamente das normas gerais de circulação e de conduta, né? Então, é preciso que o condutor do veículo automotor tenha conhecimento, né, por isso a importância de estar habilitado. Porque quando você se habilita, você teve que estudar a legislação e se preparar para conduzir um veículo no trânsito. É, nesse caso, né, voltando ao caso da Poliana, o fato do motor, do condutor da moto, né, ter se apresentado, foi até a delegacia, registrou esse boletim de ocorrência, mostra também essa boa-fé, essa questão de, também, ele estava muito abalado, né, com tudo que aconteceu. É, não tenha dúvida, né, tudo é levado em consideração. Entretanto, na hora de encontrar um autor, se assim o tiver, né, nós não olhamos, olhamos a infringência, né, da norma de trânsito, olhamos mais essa questão. Então, se houver autor, nós iremos identificá-lo e iremos encaminhar, apresentando ele nos autos de inquérito policial, à Justiça e ao Ministério Público. O senhor falava agora sobre a questão dos motociclistas sem habilitação. Esse motorista, né, motociclista, ele tinha habilitação? Já foi verificado isso? É, a primeira coisa que a gente faz quando chega um acidente de trânsito, né, nesse caso específico, o condutor da motocicleta, nesse caso de ontem, o motociclista, ele é realmente habilitado. Tudo certinho, então, com a documentação? Em tese, né, eu não analisei ainda a questão da motocicleta, né, se estava emplacada, a questão do ônibus também, do coletivo, e temos que ver as circunstâncias, se o motorista efetivamente foi contratado devidamente com habilitação, se está em dia, né, se já venceu. Então, todas as circunstâncias são observadas para que a gente não cometa erro no final da investigação. Muito obrigada, delegado, pelas informações, né, o delegado Carlos Reis falando aqui com a gente. Inclusive, ele já está aqui com todo o material preparado, essas intimações, né, para essas testemunhas e também com relação a esse pedido de imagens, né, para estabelecimentos locais ali próximos que possam ajudar a esclarecer, então, a dinâmica desse acidente. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria. Pois é, agradeço ao delegado Carlos Reis. Eu só vou aproveitar para a gente fazer uma pergunta, que acho que é uma dúvida que está aparecendo para muitas pessoas. Esse motociclista, ele era um colega da Poliana, de banco, ou ele foi chamado para levá-la, então, como mototaxista? Será que o delegado tem essa informação, doutor Carlos Reis? Delegado, o Wilson está perguntando o seguinte, em relação ao condutor da motociclista, ele era um mototaxista contratado ou ele era amigo, colega de trabalho da vítima? A princípio, a princípio, a gente não pode assegurar, né, e como eu lhe disse, nós estamos levantando todas as evidências, né, a princípio, ele é um colega de trabalho do banco da senhora Poliana, a princípio. Nós vamos ainda averiguar com detalhes e com mais segurança.